Fiquei nadadora por um tempo, depois virei triatleta e fiquei vários anos fazendo triatlon, até que eu comecei a ficar doente. Primeiro, eu não sabia que era Parkinson que eu tinha, né? Então, eu fui diagnosticada com esclerose lateral, esclerose múltipla. Ih, tem tanta doença que eu não vou nem lembrar o nome pra te falar. Aí os médicos me davam três meses de vida, seis meses de vida, um ano de vida. Tive várias sentenças, assim, né, de tempo. Doença de Parkinson é uma doença neurológica que vai causando degeneração de neurônios responsáveis pela produção de dopamina e manifesta clinicamente na forma de tremor, de rigidez, de lentidão de movimentos. Isso vai progredindo, gerando uma limitação e incapacidade. Fiquei muito abatido, assim, de não poder mais, achando que tudo tinha acabado, né? Não ia poder mais competir, daqui a pouco não ia poder mais andar, aquela coisa, assim. Aí que eu descobri o esporte para o limpo, né? O Murilo Barreto Caneotécnico mudou para o Rio de Janeiro, começou a dar treino aqui na academia, que eu trabalho, eu trabalho aqui também. A senhora foi a primeira pessoa que eu encontrei na academia, que era a professora daqui. Aí ela me contou do problema que ela tinha adquirido, ela estava numa fase, realmente, não estava muito motivada com esporte. A atividade física é bastante benéfica na doença de Parkinson. Pode ser que foi a minha vida, né? Depois, quando eu fiquei doente, eu achei que eu tinha acabado essa parte, assim, né? Mas agora, assim, abriu um outro caminho para mim, assim, enorme. E isso faz toda a diferença para mim.